Música Ministério da Educação, se coordena a linha ministerial, o de boca solução, comunidade, NB, ocupa, areadores, escola. Diretor Zeral, Ensino Secundário Zeral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional, e o oitavo governo, o Ministério da Educação, e o plano, a todo mundo, a comunidade, Sira, NB, ocupa, areadores, escola, mas B, ela consegue realizar, no Né, e a Tidane, o Ministério da Educação, se coordena a linha ministerial, onde B, ele soluciona o problema, refere. O assunto, sim, o Ministério da Educação, durante a agenda, o ensino ewyso realiza diálogo como a comunidade, Sira, na cidade, no andar, o lão, o ensino eescola, e a situação afeta, sempre aprendendo, a medicing, e o tranf toyestes, portanto,2019, este plano, se coordenar ou comunicar em parlamentar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL